Salve galera, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como completamos todos os desafios semanais de 2 a 9 de abril de 2024. Mas antes, se possível, deixe o seu like, considere se inscrever no canal e vamos para o vídeo. O primeiro desafio semanal pede que a gente beba Nuka-Cola 25 vezes. Vamos aqui na estação de Calatron Nuka-Cola que a gente tem no Camp e vamos coletar Nuka-Cola. Vamos beber Nuka-Cola. Outro local que podemos coletar Nuka-Cola é aqui na área da Fraternidade. Vamos entrar aqui na Casa Eta Psi. Vamos até esse quarto, abrir a porta. E aqui a gente encontra algumas Nuka-Cola. Vamos beber. Vamos beber. Outro local que podemos encontrar Nuka-Cola é aqui na cabana dos Irmãos Sundae. Aqui em cima a gente encontra Nuka-Cola 4 unidades. Vamos beber. Outro local que podemos encontrar Nuka-Cola é aqui na turnê Nuka World. Aqui tem uma máquina de Nuka-Cola. Aqui tem uma Nuka-Cola. E assim a gente completa o desafio semanal. Beba Nuka-Cola 25 unidades. Vamos fazer o desafio semanal colete comida do pré-guerra 20 unidades. O primeiro local que a gente vai estar indo é aqui no processamento de comidas Mamadute. Aqui a gente vai ter comida de cachorro enlatada. Comida de cachorro enlatada. Bolinhos Fancy LEDs. Outro local que podemos coletar comida do pré-guerra é aqui próximo à torre de transmissão V13. Mais precisamente na cidade do Pantanon abandonada. Vamos entrar aqui. E aqui a gente encontra comida de cachorro enlatada. Para completarmos o desafio semanal colete comida do pré-guerra. Vamos até uma pipoqueira e vamos coletar a pipoca. Desafio semanal completado colete comida do pré-guerra 20 vezes. Para fazermos o desafio semanal colete Stempack ou Narcos 20 vezes. Basta a gente vir em uma estação química, criação. Vamos em cura. A gente vai fazer Stempack diluído. Vamos fazer também Hardaway diluído 20 vezes. E pronto, completamos o desafio semanal. Colete Stempack ou Narcos 20 vezes. Vamos fazer o desafio semanal. Colha uma planta silvestre ou fungos 30 vezes. Vamos aqui para a carta dedo verde que colhe duas vezes mais quando coleta plantas. Feito isso, vamos colher aqui a agulhinha. Batate. Milho. Batate. Concluímos o desafio semanal. Colhe uma planta silvestre ou fungos 30 vezes. Para fazermos o desafio semanal, mate um glutão 10 vezes. A gente já conseguiu matar 8 vezes. Vou mostrar alguns locais que a gente pode estar indo. Aqui na Lagoa do Glutão. Aqui é um local onde é certo você encontrar. Então você vai nesse local, caso não encontre, muda de servidor e retorna a área. Outro local que é certo encontrar, vai ser aqui em Dyer's Indústrias Químicas. Aqui tem pelo menos dois. Certo também de encontrar, mas... Pode ser que você vá até a área e não encontre, muda de servidor e fica tentando. Outro local que você pode encontrar o glutão é aqui na torre de transmissão V13, mas não é garantido. Então caso não encontre, fique trocando de servidor até encontrar. Outro local que podemos encontrar o glutão é aqui na subestação da montanha do Trovão MT-01. Próximo a cabana dos Irmãos Sandeiro. Então vamos fazer aqui na Lagoa do Glutão. Aqui geralmente tem 3 a 4 glutão. Já tem um ali à frente. Matamos 2 glutão e completamos o desafio semanal. Mate 10 glutão no game. E aqui à frente tem outro. Como eu falei, é uma área que geralmente a gente encontra 4 glutão. Matamos o 4º glutão. O próximo desafio semanal pede que a gente desmanche sucata para Prazicouro, 30 unidades. Vamos até o parque de Kenden. Aqui a gente vai encontrar o Mr. Fuzz. A gente vai pegar os Mr. Fuzz para produzir o couro. Mr. Fuzz dá couro e tecido. Aqui temos mais Mr. Fuzz. Aqui dentro mais Mr. Fuzz. E aqui à frente a gente vai encontrar mais Mr. Fuzz. Dentro desse carrinho aqui. Aqui temos outro Mr. Fuzz. Nesse banco. E aqui vamos ter também os cinhos de pelúcia. A gente vai pegar que também dá couro. E tecido. Pronto. Agora vamos desmanchar para completar o desafio semanal. Com esse pequeno farm a gente conseguiu 48 de couro e 44 de tecido. Vamos desmanchar e completar o desafio semanal. Desafio semanal completado. Desmancha sucata para Prazicouro, 30 unidades. Vamos fazer o desafio semanal mate um cultista 25 vezes. Já matamos 22 vezes. Faltam 3. Os locais que vão ter cultista são locais com esse ícone que vocês podem ver aí no mapa. Então além desse local que eu vou fazer o desafio na mansão Clancy. Mostrar aqui para vocês que existem outros locais. Como por exemplo a mina Luke Holy. Também aqui em Sacramento. Desafio semanal completado. Mate um cultista. Faltam 25 vezes. Desafio semanal completado. Desafio semanal completado. Vamos fazer o desafio semanal em capacite o braço de um Protector ou Robomant. Vamos fazer aqui no Shop Center de Watoga. Aqui vai ter um Protector. 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 Atação, a gente está atacando. Atenção, a gente está atacando. Protec, e serve. Protec, e serve. Está aí o desafio semanal completado Incapacite o braço de um Protector O Robomate 18 vezes Existe o desafio semanal que pede que a gente conclua o evento O Equinócio do Homem-Mariposa 5 vezes Basta a gente estar indo em Point Plea Sun A cada uma hora cheia E concluir o desafio Com isso mostramos como concluir todos os desafios semanais No game Fallout 76 Obrigado por assistir Até a próxima Valeu